O Senado aprovou nesta terça-feira o texto-base da reforma trabalhista promovida pelo governo do presidente Michel Temer. A proposta altera mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Entre as mudanças, consta que o estabelecido entre patrões e empregados prevaleça sobre o decidido nas negociações trabalhistas. A lei, que visa reativar o emprego e recuperar a confiança dos mercados, foi aprovada por 50 votos contra 26 e uma abstenção, superando as previsões do governo. O texto prevê que as alterações entrem em vigor 120 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Houve muito tumulto e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, suspendeu a sessão de votação da reforma. A luz chegou a ser cortada depois que senadoras da oposição tomaram a mesa da presidência da Casa. Por 50 votos a favor, 26 contra e uma abstenção, o Senado aprovou nesta terça-feira o texto-base da reforma trabalhista. Houve muito tumulto durante a sessão e a luz chegou a ser cortada depois que senadoras da oposição tomaram a mesa da presidência da Casa. A reforma, que é promovida pelo presidente Michel Temer, busca aumentar o número de postos de empregos no país. O presidente Michel Temer fez um pronunciamento na noite desta terça-feira e se mostrou satisfeito com a aprovação da reforma trabalhista no Senado. Temer agradeceu a deputados e senadores e fez questão de lembrar que a aprovação da reforma se deu por expressiva maioria. E essa aprovação definitiva da proposta é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo. Temer disse ainda que essa é uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos e vai preparar o mercado de trabalho para as demandas do presente e as exigências do futuro. A reforma trabalhista segue agora para a sanção presidencial. Analisa Ricardo Gebrim, advogado trabalhista. Para ele, as mudanças atacam principalmente três pontos. Essas maldades tentam desmontar os três pilares da nossa legislação trabalhista. A organização sindical, o contrato de trabalho e a justiça do trabalho. A possibilidade de você recorrer à justiça do trabalho. Esses três pilares, eles não estão sendo retirados. Eles estão sendo desmontados porque eles vão sendo enfraquecidos. Um deles, por exemplo, que estabelece que o trabalhador correrá o risco de ter que atacar com a sucumbência, pagando os advogados honorários advocatícios da empresa. Isso vai restringir um conjunto de ações. E ela aumenta a situação da duração do processo, aumentando o tempo do prazo. O prazo passa a ser contado a partir de dias úteis. Ela estabelece um conjunto de pequenas alterações que vão dificultando o acesso do trabalhador à justiça do trabalho. Para o advogado, não é exagero dos sindicalistas dizer que a CLT está sendo destruída. O contrato de tempo parcial, o contrato intermitente, são modalidades que essa lei prevê, onde você já entra com muito menos direito. Então você já tem pouco direito e não tem possibilidade de conquistar mais direitos. Jorge Félix, professor de economia, concorda com o Gebrim. Ele afirma que, ao contrário do que diz o governo Temer, essas mudanças não favorecem o trabalhador. O único interesse dessa reforma é defender os interesses dos capitalistas. Você tem que aferir mais retorno sobre o seu investimento, aumentando a exploração do trabalho. E para isso você tem que derrubar barreiras para você ampliar os seus lucros e fazer com que eles sejam mais promissores do que se esse mesmo capital se mantivesse apenas na esfera financeira. O professor lembra que em países que realizaram reformas trabalhistas semelhantes a esta, como na Grécia, França e Espanha, os trabalhadores não ganharam nada. Na Alemanha, os salários inclusive foram achatados. A Alemanha resolveu parcialmente o seu problema de desemprego. No entanto, a média salarial da Alemanha, o custo unitário do trabalho, ele foi ao chão. Por outro lado, a reforma trabalhista dará força aos empresários, que terão grande poder de negociação sobre os trabalhadores, analisa o professor. E a negociação sobrepondo, sendo mais, prevalecendo sobre o que está legislado ou o que está julgado já com casos passados, é uma grande perda para o trabalhador. Se os trabalhadores brasileiros entendessem o que está em jogo na reforma trabalhista, eu não tenho dúvida que a radicalização da luta e mesmo a possibilidade de lutas nacionais, de greves gerais, estaria em outro patamar.